Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma make pra formandas, uma make pra formatura Só que é uma make pra você fazer em casa, sozinha, pra você arrasar aí na sua formatura Se você já sabe que é você que vai fazer a sua maquiagem na sua formatura Tenta treinar aí uma vez ou duas vezes antes da sua formatura Mas a maior dica que eu dou pra vocês é Faz a maquiagem junto com o vídeo enquanto o vídeo tá aqui rodando e vai fazendo junto comigo Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir E hoje eu vou me inspirar nessa maquiagem, gente, que tá lindíssima, uma make glam Bem chique, iluminada Fiz um coque meio despojado pra ficar um pouco no clima Não ficou do jeito que eu queria, mas tudo certo O que importa é a maquiagem estar belíssima, né? Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal Que é muito importante pra mim, tá bom? E agora bora começar esse tutorial Gente, eu vou fazer essa maquiagem com esse zoom hoje pra vocês Bem de pertinho pra vocês verem melhor os detalhes, tá? Primeiro passo, pele limpa Usa algum sabonete próprio pra sua pele Ou então uma loção de limpeza pra você deixar a sua pele bem limpinha pra começar essa maquiagem E o segundo passo é a hidratação Eu sempre falo com vocês que o principal da maquiagem é antes da maquiagem É a preparação de pele que vai deixar a sua maquiagem bonita Que vai ajudar a durar mais tempo Hoje eu vou usar esse serum Stay Fix da Ruby Rose Ele ajuda a fixar mais a maquiagem Mas eu gosto mesmo dele É pra ele hidratar, que ele tem ácido hialurônico, tá? Ele hidrata bastante a pele Se você tiver algum serum aí na sua casa que ajuda a fixar, ótimo também Se não, não tem necessidade, tá? A intenção aqui é hidratar E eu passo no meu rosto todo Sempre passa aqui abaixo dos olhos e também na pálpebra Pra sombra ficar bem bonita Um pouquinho também no pescoço Lembra que você tem que deixar tudo uniforme Se a sua roupa for decotada, desce até pro colo Se não, você pode vir até o pescoço, tá? Pele hidratada, espera os produtos secarem Você nunca pode vir com o produto por cima da pele molhada ainda, tá? Sempre espera um tempinho de um produto pro outro E eu vou usar o primer agora Se você não tem primer, não tem problema Mas eu vou usar o primer com finalidade de fechar os meus poros E ajudar a controlar um pouquinho mais a oleosidade Eu já vou usar o primer BT Blur da Bruna Tavares Pega uma quantidade assim, ó Gente, esse primer da Bruna dura muito, muito tempo E passa aqui nessa região, ó Fazendo movimento circular Se você tem poro dilatado Que são aqueles furinhos que a gente tem na pele Ou muita oleosidade, principalmente aqui no centro do rosto Um primer vai te ajudar muito Aí você passa com movimento circular Bem onde você tiver o poro dilatado ou oleosidade Preparação de pele rápida, básica e muito eficiente Eu sempre falo com vocês E agora é a hora da base Hoje eu vou misturar duas bases Uma é muito amarelada e a outra é um pouquinho mais neutra Vou usar a My Secret da Dalla na cor 02 E a Matte Rue da Avon na cor, deixa eu ver Beige médio Vou misturar aqui na minha mão mesmo Essa da Avon é mais grossinha Eu sou apaixonada com essa base da Avon, gente Mistura aqui com a mão E já passo aqui na minha pele Venho com a esponjinha úmida da Mari Saad E já começo espalhando essa base Sempre passa na pálpebra direitinho aqui abaixo dos olhos Porque olha só Já começa a tampar a olheira e neutraliza também toda essa pele Passo no pescoço Base 100% espalhada Minha pele já tá um pouquinho neutralizada Mas eu quero um pouquinho mais de cobertura na região da olheira Então eu vou usar um corretivo bem no meu tom E o corretivo vai ser esse daqui da RK na cor 25 Eu passo ele onde eu quero neutralizar mais E tampar mais Aqui na região da minha olheira E um pouquinho aqui Volto com a esponjinha novamente E começo a espalhar esse corretivo Eu esqueço o quanto é esse corretivo da RK Hand Olha Passo também na pálpebra Pra neutralizar um pouquinho mais o tom dela Pronto, agora minha pele já tá mais neutralizada E eu vou iluminar um pouquinho agora abaixo dos meus olhos Vou usar o corretivo Satin da Visela na cor 03 Passo aqui abaixo dos meus olhos Eu adoro iluminar a pele, gente Se você não tem um corretivo aí mais claro que a sua pele pra iluminar Não tem problema, tá? Isso aqui é só um detalhe Sempre com a esponjinha Vou passar bem rente aqui abaixo dos meus olhos Bem rente ao meu cílio Pronto, é uma iluminada bem básica Mas que faz total diferença Agora é hora do contorno Que faz muita diferença na maquiagem Se você não tem um corretivo mais escuro que a sua pele aí Pode esperar que eu vou ensinar como que faz com o contorno em pó Que é mais prático Mas a forma que eu ensino a fazer com o corretivo É muito, muito simples Vou usar o corretivo 06 da Mislari Pega um corretivo que seja mais escuro que a sua pele E coloca aqui na sua mão Vou colocar aqui E com o outro lado da esponjinha que eu não usei Eu vou dar batidinhas nesse corretivo aqui Até esfumar 100% Pronto, esfumado E aí eu venho aqui bem no meu ossinho E vou dando batidinhas Pra fazer o meu contorno Ele já vem pra minha pele Esfumado É muito prático Gente, eu sempre vou falar Com vocês desse truque Sempre Facilita muito a vida Tá pronto Vem aqui já pro meu rosto Esfumadinho Muito, muito prático Agora chegou a parte principal Pra sua maquiagem durar mais tempo Que é selar a pele Nós passamos vários produtos líquidos e cremosos Senão selar vai derreter Eu vou usar o pó translúcido Banana Light Da Mahave Gente, esse Banana Light Ele tem um fundo bem leve amarelado Por isso que eu vou usar ele Antes de selar Sempre tem que tirar o excesso Abaixo dos olhos Ou onde o corretivo acumula Ou acumulou, tá? Aqui eu tiro na pálpebra Abaixo dos olhos E aqui também E aí, ó Diretamente aqui no potinho Eu já pego esse produto com a esponja E venho selando Dando batidinhas, ó Como se eu tivesse passando Um corretivo Ou uma base, ó Selo bem rente Aqui abaixo dos meus olhos E aí vou selando, ó No restante do meu rosto Selo também o nariz E com o restinho Eu selo aqui A minha pálpebra E também, ó Trago um pouquinho Pro contorno Só com o restinho Hora de tirar o excesso Desse produto Então eu pego um pincel Assim de pó E varro Todo esse excesso E desço também Pro pescoço Com o restinho Que tá aqui no pincel Pra ficar tudo aveludado Olha só que prático, gente Pele selada já E agora eu vou intensificar Um pouquinho mais Esse contorno Vou usar o contorno Marmorizado da Ruby Rose Na cor light Com o pincel chanfrado Eu pego esse contorno Tiro o excesso E passo aqui, ó Bem por cima De onde eu passei O meu contorno Com corretivo Se você não fez o contorno Antes e tá fazendo Só agora Com corretivo em pó É só fazer assim, ó Onde você vê Ou sentiu o seu ossinho É onde é o contorno, ó Bem aqui Vou subindo um pouquinho Pra testa aqui Bem rente a raiz Do meu cabelo Só pro meu rosto Ficar mais harmônico Aqui também Contorno feito Contorno feito E agora eu vou passar Um pouquinho de blush Quero um blush Um pouquinho parecido Com esse contorno Vou usar então Essa paleta da Visela Esse blush Vou usar também O iluminador dela A cor dessa paleta É 02 Começo o pincel, ó Tiro o excesso E faço assim Onde minha bochecha subir Eu passo o blush Na foto, gente Ela não tá com muito iluminador Então eu vou passar aqui, ó Um dedinho acima Do meu contorno Bem pouquinho mesmo Só um pouquinho Na pontinha do meu nariz E um pouquinho aqui Agora eu vou aplicar Uma bruma Que é a mesma história Do primer Se você não tem Tudo bem Bora pro próximo passo Eu vou usar a bruma Da Nina Secrets Vou rir no meu rosto todo Pronto Só deixar secar Tinha um tempinho já Que eu não fazia Uma pele um pouquinho Mais opaca Tá com pouquíssima iluminação Eu adoro também Uma pele opaca Eu gosto de tudo, gente A pele iluminada Opaca A pele glow Leve Depende do humor Da pessoa, né E agora Depois que a pele Já tá sequinha É hora da sobrancelha Que faz assim 100% de diferença Na sua maquiagem Se você não tem costume De corrigir Ou não gosta Deixa pelo menos Ela penteadinha, tá? Vou usar a sombra Da Visela Hello Brown Na cor 01 Esse tom E com o meu pincel A14 Perfeito Da Macrylan Eu começo penteando A minha sobrancelha Toda pra cima Que isso daqui Já me mostra O formato dela E me ajuda Na hora de preencher Ó Já dá bastante diferença E eu vou começar Corrigindo na minha parte De baixo Vou fazer uma linha Contornando a minha sobrancelha Com a mão extremamente leve E aí vou puxando pra cima Essa linha que eu fiz Esfumando essa sombra E começo a colorir por dentro Onde eu tenho falinhas O inicio aqui É sempre com o restinho De sombra E sempre penteando Olha a diferença Que dá Sobrancelhas corrigidas E agora eu passo um gelzinho Pra deixar ela no lugar E ficar certinho O tempo inteiro Hoje eu vou usar O rímel incolor Da Max Love E passo penteando Tudo pra cima Que é como O meu pelo é Se o seu pelo for Caindo pro lado Você passa penteando Pro lado Pele pronta Sobrancelha corrigida E agora é a hora Dos olhos Gente Tá bem facinho De fazer E hoje eu vou usar Essa paleta Da Ruby Rose Vou começar com Esse tom aqui Que é um tom de cinza E eu vou começar Esfumando aqui No meu cantinho Externo Vou focar mais Aqui primeiro Depois que eu tiver Esfumado aqui Eu começo a trazer Só um pouquinho Pro cantinho interno Do meu olho Aqui no inicio Pego um pouquinho Mais de sombra Vem agora Com a sombra Preta Gente A sombra Preta É bem pouquinho Tá E aí você vai Passar um pouquinho Abaixo Do esfumado Cinza Vou até tirar O excesso Sempre tiro O excesso Antes E esfuma Bem de leve Trazendo um pouquinho Mais pra pálpebra Agora eu venho Com essa sombra Rosada Da mesma paletinha Que ela é cintilante E com o dedo mesmo Que sombra cintilante É ótimo Aplicar com o dedo Eu começo a depositar Aqui na minha pálpebra Ó Desde o inicio E na maquiagem Dá pra ver Que tá com uma corzinha No olho Um pouco rosado E com o fundo dourado Essa sombra é assim Passa até mais ou menos O finalzinho Do meu olho Encontrando com o esfumado Gente Eu lixei as minhas unhas Curtinhas E tô adorando Como é bom Fazer maquiagem Com unha curtinha Assim Poder usar o dedo Vem com o pincel Que eu usei Pra esfumar E dou só uma leve Esfumada Aqui no finalzinho Ó Bem pouco E agora é a hora Do delineado E você pode fazer De duas formas Eu já ensinei pra vocês A forma mais fácil Que é fazendo Com uma sombra preta Você pega um pincel Chanfrado bem pequenininho E faz com a sombra preta Também você pode usar O delineador Se você é iniciante O delineador em caneta Vai ser mais fácil Tá? Hoje eu vou usar O delineador líquido Da Fendi E o meu delineado Vai ser só um traço reto Gente Bem fácil Então ó Bem rente a raiz Dos meus cílios Eu faço um traço Retinho Gente Vou ensinar pra vocês Como que eu faço Com a sombra também Vou deixar esse aqui Com o delineado E vou fazer agora Com a sombra Um pincel chanfradinho Assim Esse daqui é de sobrancelha ME07 da Ruby Rose E vou usar minha paletinha Da My Life Que tem o preto Mais pigmentado do mundo Esse daqui Peguei no pincel Ó E sempre tiro o excesso Pra não sujar sua pele E vem fazendo um traço reto Não tem erro Aí agora pode ir engrossando Pronto ó Fica lindo gente Dos dois jeitos Ficam perfeitos E agora vem a parte mais linda Da maquiagem Que vai realçar sua maquiagem Vai dar muito um arte profissional Vou pegar o lápis preto Esse daqui é o da Miss Lari E vou passar na minha linha d'água Borrando um pouquinho Pra fora E com a sombra preta Dessa paletinha que eu usei Começo a esfumar esse lápis Bem rente Aqui a raiz dos meus cílios Ó Pego também A primeira sombra Que eu usei A sombra cinza E começo a esfumar Um pouquinho aqui Nessa borda do pretinho Olha a diferença Que já dá De um olho pro outro Gente Você pode também Puxar esse esfumadinho Um pouquinho pra cima Ó Pra juntar com esse Aqui de cima Agora é a hora do rímel Hoje eu vou usar esse daqui Da Maiana Beauty Passo bastante rímel Hora dos cílios Mas se você não sabe colar Só investi bastante no rímel Vou colar o meu aqui Que eu já não tenho numeração Vocês sempre me perguntam Gente É muito difícil Porque é muito cílios Eu acabo que coloco em caixinhas diferentes E perco a numeração Vou colar uns cílios Um pouquinho maior hoje Tem muito tempo Muito tempo Que eu não colo uns cílios Grande aqui, né Olha que lindo Agora eu vou usar Esse pigmento Da Isa Mantini Na cor Tô Passada E vou aplicar Aqui no meu cantinho Na foto Ela tá com esse cantinho Bem iluminado E ela parece Que até sobe Um pouquinho Dá um tchan na maquiagem, né Agora eu vou usar O lápis Nude Da RK Parece que nos lábios Ela só tá com um contorno Em volta E um gloss Vou apagar primeiro O tom da minha boca Com a esponjinha suja mesmo E vou contornar O lápis dela Tá mais amarronzado E o meu ficou mais rosado Mas não tem problema Agora eu vou usar Um gloss bem nude Vou usar esse lip gloss Da haste Na cor 07 Vou usar um pouquinho Do truque do corretivo Pega aqui um pouquinho Do corretivo Vou usar o da RK Que é mais amarelado Passa um pouquinho Aqui ó No centro dos meus lábios Make pronta Gente E aí O que vocês acharam? Gente Eu adorei essa maquiagem A boca ficou bem diferente da foto Mas eu achei que ficou assim ó Perfeita Acho que se ela tivesse ficado Tão nude Igual tá na foto Não tinha combinado tanto Igual combinou assim Mais rosado Ai eu amei Gente Tá muito cara de formanda E esse coque despojado Tá combinando demais Se você quiser fazer aí na sua casa Também um coque despojado Só amarra um coque assim atrás E vai puxando os fios Que dá super certo também Ai eu quero deixar a fotinha aqui Da seguidora Que me pediu Pra fazer a maquiagem Pra formandas Muitas de vocês me pedem Então eu vou deixar aqui pra vocês O print da seguidora Que me pediu Eu esqueci de falar lá no início do vídeo Me conta aí nos comentários O que é que vocês acharam Se vocês usariam Se você usaria a sua maquiagem Na sua formatura E não esquece de deixar o seu like E de se inscrever aqui no canal Que é muito importante pra mim Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON